Bora ver aquela reportagem sobre as plantas tóxicas. Tá no ponto. A Nívia é mãe da Júlia, de dois anos. Ela adora alface, rúcula, agrião e acha que todas as outras folhas que vê por aí são comestíveis também. Eu tô sempre tirando folha da mão dela, tô sempre evitando que ela faça a injeção das folhas, porque tem muitas folhas que são perigosas, que não pode estar comendo. Então eu tô sempre em alerta. Existem plantas que são altamente tóxicas e mesmo assim são cultivadas nas casas e encontradas na rua. A coroa de Cristo, por exemplo, muito usada em cercas vivas, solta um líquido leitoso que em contato com os olhos pode provocar lesões na córnea e até perda total da visão. Este ano foram registrados 98 casos de intoxicação por plantas. As vítimas são principalmente crianças com menos de 4 anos. A maior incidência foi com a Zamioculca, essa planta brilhosa que as pessoas costumam ter nos quintais. Foram registrados 20 incidentes com ela e 21 com a Comigo Ninguém Pode, que acreditam espantar mal olhado, mas que se vai à boca, causa inchaço nos lábios, língua e vômitos. São plantas que deveriam ser evitadas. Se eu tivesse ainda crianças pequenas em casa, eu preferiria não cultivá-las. Mas para quem gosta de uma planta ornamental, colocar em local alto que dificulte o acesso de crianças, o acesso também de animais, porque alguns animais também são intoxicados por ingerir plantas nocivas. O Euler é médico no Ciatox, Centro de Informação e Assistência em Toxicologia da Secretarista do Auto Saúde, que mantém atendimento 24 horas para casos de intoxicação. Aqui tem 16 plantas tóxicas que são muito comuns em Goiás, mas a gente sabe que tem muito mais. Agora, uma surpresa é que a mandioca esteja aqui. Por quê? A mandioca, ela não pode, não deve ser consumida crua, sem ser cozida, porque ela tem uma substância química que é muito tóxica. Ela pode causar toxicidade cardíaca, com arritmia cardíaca e óbito. No geral, ela é crua, causa diarreia, náuseas, vômitos intensos. Com o cozimento ou se deixar essa mandioca exposta ao ar durante algumas horas, essa substância química evapora, é uma substância extremamente volátil. Essa é outra espécie perigosa, a espirradeira. Ela é cardiotóxica, se ingerida, causa distúrbios no coração que podem levar à morte. Em caso de contato com qualquer planta dessas, deve-se ligar para o 0800-646-4350 para receber orientações. Na maior parte das intoxicações por plantas, não há necessidade de fazer lavagem do estômago, com sonda, com soro. A maior parte das vezes é lavado a boca, digamos, um enxágue da boca e usado medicações analgésicas, medicações para combater os vômitos, medicações para tirar aqueles sintomas.